Cartazes na mão para dar o recado aos motoristas e pedestres. Cerca de 40 alunos de uma turma do quinto ano de uma escola particular de Ponte Nova fizeram um movimento em prol de um trânsito mais seguro e consciente. O projeto acontece em várias partes do mundo e discute diversos temas. Esse projeto, na verdade, tem sido realizado em todas as escolas da rede salesiana, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ele chama Eu Posso. E a metodologia desse projeto, desse processo todo, se chama Designers for Change, que passa por quatro etapas, sentir, imaginar, agir e compartilhar. Então, na verdade, a gente entrega o protagonismo para a criança, para o adolescente, para o jovem, que ele pode, sim, fazer mudanças em torno dele, social, ambiental. E hoje, nós primeiro observamos o trânsito de Ponte Nova, a educação dos pedestres, dos motoristas. E na visão deles, e diante das leis de trânsito, eles perceberam várias coisas. E resolvemos agir e compartilhar. Como devemos nos portar como pedestres, como motorista. E é isso que os meninos fizeram. Entregando panfleto. E eles mesmos foram criando as frases para chamar a atenção dos motoristas e pedestres. A Blitz aconteceu em um sinal de trânsito em Palmeiras e teve o apoio da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito. Nós chamamos porque, se passasse o carro simplesmente, talvez eles não prestariam muita atenção. O Demutran e a polícia vieram nos ajudar para dar o suporte para também a segurança das crianças.